E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui mais um dia de teste e hoje vamos testar a Serra Tico-Tico da Dexter, com motor de 750 watts com escova de carvão e 3 anos de garantia. Essa e outras mais informações você passa a conferir a partir de agora e claro, vai acompanhar também os testes que vamos realizar com essa Serra Tico-Tico. Eu sou Rodrigo Alves e você está no canal Estúdio das Ferramentas. Bora para a sequência do vídeo, pessoal! O modelo é o 750JS3-100.5AA1. É um nome bem grande e a potência do motor e os 3 anos de garantia já informado. Então, vamos lá. Achei essa informação importantíssima e por isso eu deixei aí na tela, pois demonstra que a Dex se preocupa com o nosso bem-estar. Alguns dados técnicos. E aí e Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ela não serve para você usar com frequência, pois ela não foi projetada para isso, mas para uma ferramenta hobby, tanto no quesito potência, qualidade também de acabamento. Muito bom mesmo, você não vê nenhum tipo de parte torta ou fora do lugar. E em relação ao ajuste da base, depois que você pegar o jeito, você consegue fazer os ajustes sobre o valor da ferramenta e eu adquiri por R$ 2,69 mais o valor do frete na Leroy Merlin, que é a loja que importa essa marca de ferramentas aqui para o Brasil. Pessoal esse foi o vídeo de hoje, se você gostou desse conteúdo deixe o seu like, se ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva logo abaixo e até o próximo vídeo.